da Elaine, que está no Hospital Albert Einstein, zona sul da cidade de São Paulo, que vai trazer informações, né Elaine, justamente sobre esse traslado do corpo, que exige uma operação especial, porque é o caminho para o litoral, um caminho muito movimentado também agora no final de ano, e por isso, muito provavelmente, deve ser feito na madrugada, né? O que você traz de informação para a gente aí direto do Albert Einstein? Bom dia para você mais uma vez. Bom dia, Ivan, essa é a expectativa, que o traslado ocorra durante a madrugada de segunda-feira, com destino à cidade de Santos, no litoral de São Paulo, um caminho aí que dura cerca de 70 quilômetros, então há uma preocupação até mesmo se será um trajeto terrestre, né, com carros, escoltas, ou até a possibilidade de uso de helicóptero para se levar o caixão com o corpo de Rei Pelé. Toda essa estratégia, todas essas discussões estão sendo feitas neste momento com a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar, Forças de Segurança também da Baixada e a participação da família, porque a família a todo momento é que vem definindo e optando, interferindo, obviamente, todo esse processo para justamente entender como é que vai ser esse adeus ao Rei Pelé. Foi uma escolha da família justamente aguardar a posse presidencial, que será feita no domingo, e aí, portanto, a cerimônia, a solenidade com a expectativa do público na Vila Belmiro, a expectativa do público apenas para segunda-feira, dia 2, às 10 horas da manhã. A previsão de que o velório vai durar 24 horas, como a própria Aline falava, com a participação popular, com o trajeto passando pelas principais ruas da cidade de Santos. Enquanto isso, o que a gente acompanha por aqui é a chegada também de fãs. Vários torcedores já do lado de fora aqui do Hospital Albert Einstein, com cartazes, faixas, mostrando o carinho, o amor ao Rei Pelé, assim como foi feito ontem. Mais cedo chovia bastante aqui, na Baixada choveu bastante, agora deu uma trégua, então, que atrai ainda mais os fãs do Rei Pelé para o Hospital Albert Einstein na Zona Sul de São Paulo. Pelé, antes do nascimento, faleceu ontem às 3h27 da tarde, em decorrência daquela piora do quadro dele, falência múltipla dos órgãos após um tratamento quimioterápico. Ele que sofria há mais de um ano, passava por vários exames, por várias sessões de quimioterapia, para combater um tumor ali na região do cólon. Infelizmente, na última semana, com pioras das condições renais e cardíacas. E o que a gente vem acompanhando, e portanto agora a expectativa, para entender como é que vai ser o trajeto com o corpo do Rei Pelé, se será por via terrestre, descendo a serra com carros da Polícia Militar, bombeiros, efetivo também particular. Tudo isso ainda está sendo definido, essa expectativa, são esses cuidados que a gente está acompanhando aqui, direto do Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo. Ivan.